Galera, hoje eu estou aqui no Adopt Me em um servidor de troca, sério, esse servidor aqui é o mais doido das trocas que eu já vi na minha vida, sério, porque tem até pet de diamante, olha isso aqui pessoal, tem até o diamante e o unicórnio, o unicórnio de diamante, vocês tem noção disso pessoal, hoje eu estarei fazendo algumas trocas aqui e vamos ver se eu estarei ganhando algum pet, né pessoal? Se nesse vídeo de hoje eu vou estar ganhando algum pet bom nas trocas, eu vou estar conseguindo ganhar algum pet bom nas trocas porque eu quero muito ver isso pessoal, sério, eu estou muito, muito ansioso mesmo para estar fazendo várias trocas aqui hoje, né? Eu nunca fiz um vídeo assim só fazendo trocas aqui no Adopt Me, mas hoje eu estou fazendo e sério pessoal, eu acho que esse vídeo vai ser muito incrível porque eu estava querendo fazer isso já há algum tempo, né pessoal? Mas eu espero que vocês apoiem e se vocês gostarem eu posso fazer mais vídeos assim trocando pets, em que dentro desse vídeo eu vou estar dando dicas para vocês também de trocas aqui no Adopt Me, né pessoal? Tipo, a troca que vale a pena e a troca que não vale a pena, eu vou estar mostrando para vocês também tudo que vale a pena ou que não vale a pena, eu vou estar ensinando vocês enquanto eu também vou estar fazendo várias e várias trocas aqui no Adopt Me, mas antes de eu estar começando a fazer isso, eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês, que é o desafio dos 5 segundos, que vocês tem que deixar o dedo no like, Tem que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações em 5 segundinhos e quem conseguiu completar este desafio em 5 segundinhos é só comentar aí nos comentários a palavra eu consegui que eu vou dar um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio, beleza pessoal? Em 5 segundinhos pessoal, ok? Então eu conto com o apoio mesmo de todos vocês aí para a gente estar fazendo esse mega desafio, ok? Então o desafio está valendo! 1, 2, 3, 4, e 5! Acabou! E aí, vocês conseguiram? Comentem aí que eu estou muito ansioso para saber se vocês conseguiram estar completando este mega desafio, beleza pessoal? Porque, sério gente, é um desafio que tem que ser rápido, tem que ser rápido pessoal, tem que ser rápido, tem que ser rápido, mas ok, sei que vocês devem ter conseguido, beleza? Agora pessoal, vamos estar vindo aqui para essa nuvem de troca, o que é aquilo ali? Espera aí, pera aí gente, o que é aquilo ali? Gente, o que é isso aqui pessoal? Eu nunca vi esse item aqui no Adopt Me não pessoal, é uma coisa japonesa, que estranho! Nossa, mas tudo bem! Pessoal, eu também queria estar falando uma coisa para vocês, que eu acho que vocês vão gostar de saber disso, sério, eu acho que vocês realmente vão gostar de saber disso, que é o que pessoal? Olha só gente, para quem tem vontade aí de estar jogando Adopt Me comigo pessoal, agora vocês podem estar jogando Adopt Me comigo, e para vocês poderem jogar Adopt Me comigo, é muito, muito simples mesmo, ok pessoal? É muito simples mesmo, para vocês poderem jogar Adopt Me comigo, vocês só tem que estarem fazendo pessoal, três coisinhas que eu estarei falando para vocês agora, o que são essas três coisinhas para estar podendo jogar comigo, quando eu for abrir um servidor e quando eu for jogar com os inscritos né pessoal? E até, vocês podem até participar de uma live aqui do canal, quando eu abrir um servidor, para estar jogando com os inscritos, fazendo trocas e tudo mais, eu acho que vai ser realmente bem divertido, então vamos que vamos tá bom pessoal? Vou falar para vocês agora, o que vocês precisam de estar fazendo, para poder estar jogando Adopt Me comigo, ok pessoal? E o que vocês precisam de fazer para poder jogar Adopt Me comigo pessoal? Nossa gente, será que é alguma coisa complicada, não sei o que? Não, são três coisinhas, muito simples mesmo, tipo, vocês não tem noção do quanto que é simples pessoal, vocês só tem que estar me seguindo no meu Instagram, que está aparecendo na tela nesse exato momento, passando na minha última publicação, curtindo e comentando o que vocês acharam dela, tá bom pessoal? Simples assim, só tem que estar fazendo essas três coisinhas, que é me seguir no meu Instagram, passar na minha última publicação, curtir e comentar o que vocês acharam dela, ok pessoal? Então, eu conto com o apoio de todos vocês aí, para estarem passando lá no meu Instagram, me seguindo na minha última publicação, curtindo e comentando, tá bom pessoal? Porque assim, quando eu for abrir um servidor para jogar com os inscritos e eu liberar o link, vocês estarão podendo entrar e o seu link estará liberado para vocês poderem jogar, beleza? Então, é isso, agora sem enrolação, vamos aqui para o que interessa desse vídeo, né rapaziada? Vamos para o que interessa aqui, no caso, são as trocas. O que é isso aqui? É um canhão de doces? É um canhão de doces pessoal, nossa galera daqui é muito, é muito, nossa, é sério pessoal, não, são muito prós pessoal, são muito prós a galera daqui, são prós mesmo pessoal. Eu vou estar pegando aqui um pet meu, que é no caso o meu unicórnio dourado, e vou estar voando nele, vamos ver o que a galera vai estar oferecendo para mim aqui em troca do meu unicórnio dourado, né? Se vai ter alguma coisa, ó, já aceitei a troca aqui, ó, beleza, vou colocar meu unicórnio dourado, vou colocar todos os pets, não sério, todos os pets que eu puder. E olha esse aqui também, o T-Rex, e também vou estar colocando, é, cadê pessoal, cadê esse pinguim aqui também, e também esse dodô. Será que ela vai aceitar a troca por um canhão de doces pessoal? Ela negou, é sério, porque esse canhão de doces pessoal, vocês conseguem estar capturando os pets de Halloween, entendeu? Pra quem não sabe o que, como é que funciona um canhão de doces, será que ele quer trocar um kitsune neon por um dodô? Não é possível que ele vai aceitar essa troca, eu vou estar colocando esses dois petzinhos aqui, ó. Agora se ele aceitar a troca desses dois petzinhos por um kitsune neon, eu sendo bem, ah não, não vou aceitar não, porque o kitsune qualquer um pode ter, né gente? Aí, não vem ovo assim, não vem na sorte, né, então qualquer um pode ter, ok, olha o frost neon, vou ofertar, vou ofertar meus pets inteirinhos nesse frost neon. Se um dia eu conseguir um frost neon desse, nossa, eu vou ficar maluco, sério, eu vou ficar realmente muito maluco. Aqui ó, beleza, agora eu vou estar afertando isso aqui, vou estar afertando isso daqui. Ah, aqui ele vai aceitar, essa troca aqui eu sei que ele vai aceitar, porque isso aqui compensa pra ele. Não, só pra vocês verem aqui, ó, ele vai aceitar porque compensa muito, né pessoal, esse pet aqui meu nessa troca aqui dele, ele vai aceitar. Só olha aqui, não, só, sabia, falei pra vocês, agora eu vou estar trocando esse daqui, ó, por esse daqui e também esse daqui. Será que ele troca? Na verdade eu não quero não, pessoal, quero esse pet aqui, ó. Agora se ele quiser esses petzinhos aqui, ó, em troca desse kitsune neon, eu aceito, eu aceito porque eu acho que vai valer a pena pra mim. Por conta de que um kitsune, né, na verdade não é bem difícil, só tem que ter bastante robux. Acho que ele vai aceitar, pessoal, vou negar. Pera aí, deixa eu cancelar. Será que ele vai aceitar, pessoal, o kitsune neon? Hum, será, gente? Eu vou estar tirando esse grifo aqui, vou estar colocando um pet melhor aqui, deixa eu estar colocando esse aqui, ó, porque eu já tenho, já sei, eu posso estar fazendo isso aqui, ó. Ah, não, não, é, gente, aqui eu vou perder, aqui eu vou sair perdendo. Precisa de colocar uns pets pra mim que não vão fazer falta, né, que no caso seria esse pet aqui, ó, acho que não vai fazer falta. E esse aqui também, porque eu já tenho outro, entendeu? Agora esse aqui, eu acho que também eu posso estar trocando, porque um grifinho eu posso comprar depois, ok? Deixa eu ver o que ele vai estar querendo ofertar, será que ele vai aceitar essa troca? Ele negou, é, ele negou. Aquela troca lá eu acho que ele iria aceitar, mas eu sinceramente, pessoal, não acho que vale a pena, sério, não acho que isso vale a pena. Olha, ele tá, ele tá, ele tá trocando um pet dinossauro neon. Eu quero, eu quero, pessoal, eu acho que eu troco meu dog mega neon por esse petzinho dele, é, não sei não, vou estar trocando o cachorro mega neon aqui, ó. Vamos ver o que a galera troca por um cachorro mega neon remontável, né? Vamos ver o que a galera, é, a galera não quer não, pelo visto ninguém quer não. Ok, esse aqui vai querer trocar o quê? Vamos ver, eu vou colocar meu cachorrinho aqui, ó, que eu posso estar ofertando de boa. Esse petzinho aqui também, e também esse petzinho, que são os meus pets neons. É, ninguém quis, pessoal, ninguém quis os meus petzinhos neon, infelizmente. Aqui, ó, vou estar colocando novamente, ó, novamente aqui, ó, um cachorro mega neon. Esse pet aqui, ah, gente, infelizmente não vai valer a pena pra mim, né? É, porque esse pet aqui dele, é, vocês não tem noção do quanto que é raro, tipo, muito raro mesmo, né? Mas eu acho que não vale a pena, eu acho que eu não quero aceitar não, pessoal. Eu acho que eu não quero aceitar essa troca não, viu? É, gente, eu não quero aceitar essa troca, infelizmente, não. Mas beleza, né? Vamos tá continuando fazendo a troca aqui. Pessoal, eu tava parando pra pensar, será que eu consigo ganhar um T-Rex? Será que eu consigo ganhar um T-Rex mega neon hoje, pessoal? Será que hoje é meu dia de sorte que eu vou estar ganhando um T-Rex mega neon? Nossa, pessoal, eu ficaria muito feliz em estar ganhando um T-Rex mega neon, sério. Seria a minha felicidade divina da minha vida ganhar um T-Rex mega neon, pessoal. Uma troca, né? Porque eu ofertaria tudinho que eu tenho aqui em troca de um T-Rex mega neon. Sério mesmo, pessoal, ofertaria tudinho que eu tenho aqui, ó, em troca de um T-Rex mega neon. E aí, sério, eu ficaria realmente muito, muito feliz mesmo, né, pessoal? Ficaria muito, muito feliz mesmo ganhando um T-Rex mega neon, né? Mas beleza, deixa eu estar pedindo trocas aqui, ó. Troca, é, troca também, aqui, ó, troca também. Aqui, aceitou, boa, aceitou troca. Vou tá trocando aqui, meu cachorrinho, ó. Opa, 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 esse papagaio que eu quero. Então vou tá fazendo o seguinte, vou tá trocando esses dois pets aqui, ó. Cadê, cadê, cadê o dragãozinho? Ah, não, já, nossa, ele já rejeitou. É isso que eu não gosto das pessoas, pessoal. A galera sempre rejeita antes de aceitar a troca, antes de ver o que a pessoa tem a oferecer. Isso eu acho muito chato, mas ok, não tem o que fazer, né? Eu quero trocar com esses dois carinhas aqui, ó. Com esses carinhas aqui que tem o Shadow e o... Aqui, ó, aceitaram já, aceitaram já. Olha, ele colocou... Meu amigo, eu ofereço tudo de bom que eu tenho. Eu ofereço tudo de bom que eu... Ai, ele não quer já, já não quer meu pet, né? Ele já não quer o meu pet, gente, já não quer o meu pet. Gente, já fiquei triste aqui, já fiquei triste aqui. Olha, pediu troca, vamos aceitar a troca aqui, hein? Vou colocar o meu Uni. Vou colocar o meu Uni, Gold e o que ele vai... Ah, gente, infelizmente... Olha... Ah, não. Ah, gente, isso daqui não vale a pena pra mim, não, hein? Tá longe de valer a pena pra mim, sério. Ele tá querendo brincar com a minha cara, só pode. Porque tá longe de valer a pena pra mim aceitar essa troca. Ah, esse aqui ele quer o quê? Vou tá colocando o meu Gold. Olha o que ele quer trocar pelo meu Gold, hein? Olha um ele... Um elefante Mega Neon, pessoal. Ah, gente, era de se pensar. Porque o elefante é um pet muito raro também, pessoal. Por mais que ele não seja lendário, ele é um pet muito raro. Mas o meu também, ele vem no ovo dourado, né, pessoal? Que poucas pessoas conseguem. Então, o meu também, ele não deixa de ser muito raro, né, pessoal? Tô só pedindo troca aqui. Ok. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pets dourados eu já tenho. Então eu não preciso muito. Olha esse Mega Neon aqui, ó. Olha esse Mega Neon aqui, hein? Eu quero, hein? Eu quero esse pet. Ela aceitou já. Será que foi ele que aceitou? Foi ele mesmo, pessoal. Vou estar colocando aqui meus pets mais bonados que eu tenho. Em troca desse petzinho dele aqui, ó. Será que ele aceita, pessoal? Ah, mas pior que eu também não sei se vale a... Já sei. Já sei, já sei. Boa. Perfeito. Perfeito. Essa troca aqui tá perfeita. É. Tava perfeita, eu acho que pra mim, né? Porque ele não quis, não. Ele não aceitou essa troca, não, pessoal. É, gente. Hoje, esse vídeo... Olha, uma girafinha. Uma girafinha. Eu quero essa girafinha. Ok, vou colocar esse aqui, ó. Beleza. É. Opa, opa, opa. Eu aceito. Eu aceito essa troca, pingo. Eu já fiquei muito tempo com o meu pinguim dourado. Então, eu com certeza acho que eu aceito essa troca, pessoal, dessa girafa. Se ela quiser aceitar, eu vou aceitar. Eu vou pegar uma girafa pra mim, pessoal. Ah, ela reacusou o comércio. Tá, mas eu acho que se eu vim aqui, ó, e pedir bastante pra ela, eu acho que ela aceita, viu? Eu sinto que ela aceita, pessoal. Eu sinto que ela vai aceitar numa boa. Será que ela vem aqui, ó? Porque eu tenho uma oferta boa pra fazer pra ela, pessoal. É, ela não quer trocar comigo. Ok. Não quero comprar cachorro que chão. Tá, mas, pessoal, olha só. Eu vou ficando com esse vídeo de hoje por aqui. Infelizmente, eu achei que eu ia conseguir ganhar, pessoal. Porque tinha muitos inscritos falando aí, ó, pra mim fazer vídeos de troca em servidor gringo. Que eu ia conseguir trocar e ganhar um T-Rex Mega Neon. Mas, infelizmente, eu não consegui ganhar esse T-Rex Mega Neon, pessoal. Infelizmente mesmo, eu não consegui ganhar esse T-Rex Mega Neon. Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Obrigado a todos que assistiram até esse momento, beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês. Valeu, falou e tchau!